Sabe o que é incrível? É que eles se medem pela própria régua, né? Então, porque do outro lado, do lado deles, do lado do senador Jean Paul Pratis, para que as pessoas falhem o que eles, as bravatas e as falácias que eles divulgam, eles precisam pagar. E aqui do lado, do nosso lado, nós não precisamos disso, nós temos opiniões próprias, aqui nós defendemos, principalmente, antes de tudo, a autonomia médica, a independência médica, para que cada médico, junto com o seu paciente, decida o melhor caminho da sua doença ou da sua situação dentro e fora da Covid. Agora, senador Jean Paul Pratis, por que o senhor não tenta aprovar um requerimento para me chamar para a CPI? Eu adoraria sentar aí do seu lado, sentar ao lado, não adoraria da maneira prazerosa, mas eu adoraria chegar aí numa sessão e falar tudo que os senhores precisam ouvir.